Oi, meus irmãos, começando essa live, amém? Glórias a Deus, sempre tenho 15, 20 minutos aí, atrás esperando o povo chegar, amém? E também aqui pra ajeitar, atrasando, né? Que Deus abençoe, amém? Glórias a Deus, Deus abençoe você que está sendo, pela primeira vez, seja bem-vindo à nossa live, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bem-vindo à nossa live, tá? Não importa o crédito religioso que você é, o importante é que você é muito bem-vindo nessa live, você que foi convidado, tá? Foi o Espírito de Deus, viu? Que te convidou pra você ouvir essas simples palavras, essas humildes lives, amém, queridos? Amo vocês em Cristo Jesus. Jesus, antes de nós iniciarmos a live, me ajude a compartilhar. Nós estamos sofrendo um probleminha, eu estou sofrendo um probleminha, que o YouTube não está avisando todas as pessoas, né? E ele não está avisando todas as pessoas. Então eu preciso da sua ajuda que você notifique aquele teu amigo que sabe que conhece a nossa live, que acompanhe, fala, ó, ele está ao vivo agora, amém? Pra que o YouTube dê um like aí, para que o YouTube entenda, impulsione essa live para a frente, né? Às vezes eu demoro uns 20 minutinhos entrar das 9 horas, para que o povo se achegue, se encontre a live, né? Porque ele não avisa, né? Não avisa toda a porcentagem, né? Então por isso que eu peço pra vocês paciência, com muito amor, com muito carinho, amém? Glórias a Deus, temos um tempo enorme aqui, a gente pode ficar até 2 horas da manhã, né? A plataforma é livre para nós glorificarmos e exaltar o nome daquele que vive e reina. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe sua casa, você que está permitindo entrar dentro da sua casa, entrar dentro da tua família. Deus me deu uma mensagem no meu coração aqui, glórias a Deus, e o Senhor falou assim pra mim, diga pra alguém, que alguém que passou, olha pra cá, você que pediu uma resposta de Deus, passou com a cabeça baixa, não se esqueça de ativar o sino não, viu? Tem muita avó, avô, tia, tio que se assiste aqui, não clica no botão aqui embaixo, viu? Bota o botão em primeiras notificações aí, pra tu receber o grito do sino. Pastor, por que eu não estou recebendo o sino? Porque você não está assistindo a live em mais de 10 minutos. Por isso, e o YouTube entende que você só fica aquele crente florastreiro. Entendeu? Então, deixa a live rolar aí, mulher. Tá? Tá fritando pastel, deixa a live rolar. Tá varrendo a cozinha, deixa a live rolar. Tá limpando a casa, deixa o pastor Diego Fanzi gritar aí dentro. Amém? E cante da glória. Deus abençoe, eu amo vocês. Minha gente, olha pra cá. Eu vou falar uma coisa pra você, no mesmo caminho. Assim diz o Senhor. Deus falou isso pra mim. Na outra situação, eu quero entregar essa palavra. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A nossa boca tem poder. Porque Deus, Ele escreve, Ele assina embaixo. Há um anjo hoje nessa live. Você crê nisso? É uma surpresa de Deus. Há um anjo de Deus nessa live hoje. Nós estamos na virada do mês. Viu? Hoje nós estamos no dia 31. Olha pra cá. E Deus vai quebrar na blasébia. Olha só. Deus vai quebrar. Sabe o que o Espírito de Deus tá falando aqui pra mim? Que tem gente que tá aqui. Olha só. Como o mundo espiritual é. E Deus te trouxe aqui. Não foi por um acaso. Um convite. Você nem sabe como você parou aqui. Tá aqui. Fala, Deus. Mas o Senhor fala. Fala aqui nessa virada. E dessa semana que estamos entrando aí. Desse mês. Né? Vai ter o mês aí de setembro. Recebe aí. Pra quem assistir. Fala que esse mês. É mês que papai vai descer na terra e vai bradar. E Deus tá falando. Fala que nesse dia de hoje. Eu tô quebrando, ó. Um como Nubiafá. Fala que eu tô quebrando algo na vida de alguém. E tu digita. Eu creio. Eu recebo. A obra das trevas não vai prevalecer. Tem pessoas aqui que estão debaixo de pressão psicológica. Me revela o Senhor. Deus, será que comigo é essa live? É o Senhor na boca desse profeta. Terra. Mas o céu me trouxe aqui pra dizer. Diga pra alguém. Ó. Ó o que Deus tá dizendo. Fala pra alguém que entrou aqui. Que eu vou corrigir. Você, mulher, que tá me assistindo aí, homem de Deus. Deus tá falando. Fala que eu vou corrigir o que tá errado aí, ó. Pra você não dá. Pra você não tem como cortar caminho e cortar atalho. Ai, na blasso me entre face de org e me na blasso. Mas o Senhor manda te dizer pra você. Que Deus tem rotatória no céu. E alguém vai voltar no caminho certo. Satanás quis tirar algo aí, ó. É ao vivo. Hoje é dia 29 de agosto. Dia 31 de agosto, hoje. Ô meu Deus. Eu com a minha cabeça. Sangue de Cristo tem poder. 31 de agosto. Glória a Deus. Estamos virando o mês de setembro. Quem pode dar glória a Deus? Viramos vivos. Vivos. Para a glória de Deus. E para a derrota de Satanás. Você tá virando esse mês. Viva! Para receber uma providência na sua vida, na sua casa. E o Senhor falou assim. Diga para alguém. Fala para alguém que entrou aqui. Que o plano projeto de Satanás. Será quebrado. Será destruído. Eu tenho algo para falar no final dessa live. E você fica aí. Viu? Você fica aí. Porque é algo celestial. Não é algo da terra não, tá? Não precisa ficar com medo não. É coisa boa. Eu vou falar uma coisa para você. O Senhor fala. Fala para alguém que no meio da caminhada. O inimigo tentou jogar areia no milagre. Você tá entendendo? Mas o Senhor fala. Fala para alguém que as portas do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá. O Senhor está destruindo. As obras contrárias. A paz que excede todo entendimento. Ré, minabla, sé. Deus fala assim para mim. Diga para alguém. Porque eu vou dizer uma situação. Eu vou explicar algo espiritual. Aumenta. Pega o botão aí da televisão. Esse é meu controlinho da LED, né? Pega o botão aí, ó. Aumenta a tua TV, mulher. É mistério. Você acha que eu não sei que você não assiste na televisão. Outro assiste no telefone. Outro com outro fone de ouvido. Porque tem uma prova do lado. É mistério. Pastor, você não sabe nem da missa o terço. Precisa falar não. Deus fala. Amém? Glória. Cante. Cante. Deus vai tomar uma providência. Diga, eu creio. Deus está aqui, viu? Ó. O Espírito Santo fala. Fala para eles que eu estou aqui. Fala para eles que eu estou aí dentro da casa deles agora. Fala para eles que eu estou agindo. Fala para eles que eu estou tomando providência. Fala para eles. Fala para eles. Fala para eles. Fala para eles. Eu gosto de ser feliz. Amo Jesus falar das coisas de Jesus. Eu gosto de ver as pessoas felizes, alegres, sorrindo. Você está entendendo? Eu sou o que sou, irmão. Você está entendendo? Eu não tenho essas coisas comigo, não. Você está vendo essa camisa que eu estou vestido aqui? Eu nem sei por que eu estou falando isso daqui. Eu ganhei ela em 2016. Olha eu vestindo ela aqui. Eu não tenho isso comigo, não, irmão. O negócio da nossa vida é Jesus Cristo. Você está entendendo, meu amado? Olha para cá. Mas o Senhor falou para mim. Diga para uma alma que está angustiada aqui. Diga para alguém que está triste. Fala para alguém que chegou nessa live aqui. Você está entendendo? Ela desde 2016. Porque eu falei assim, eu vou entrar nela. Ela não estava nem mais me cabendo. E eu falei, pois eu vou entrar nela. Eu vou emagrecer. Eu vou entrar nela. Entrei. Mas só que agora ela quer desentrar. Agora ela não está querendo mais caber nela em mim. Mas está repreendido. Ela vai ter que ficar aqui. No corpo. Glória. Deus é bom. Entendeu? Aí Jesus fala, fecha sua boca. Fecha sua boca. Entendeu? É mistério. Deixa eu entrar aqui no mistério. Deus está falando que tem alma a alma aqui. Você está entendendo? Alma a alma aqui. Que está aqui. Olha, Deus está me dando uma promessa tão linda na vida de alguém aqui. Deus falou assim, fala para alguém que alguém vai passar um Natal. Alguém vai passar uma virada de ano tão linda na sua vida. Recebe essa palavra profética. Levanta as suas mãos. As duas mãos. Se puder, larga o celular. Larga o botão da televisão. Larga. Olha o que o Espírito Santo está falando. Alguém vai passar um Natal. Alguém vai passar um ano novo. Deus já está falando. Porque eu vou falar. Os dias estão passando. Os dias estão passando. Assim, ó. Tão rápido na terra que a gente... Meu Deus do céu. Já estamos mais na metade do meio do ano, irmãos. Deus fala assim, diga para alguém que a tristeza que alguém passou por esses tempos vai vir uma alegria. Pode marcar aí, ó. Deus está marcando o cenário dentro da casa de alguém. Vai ter triste... Vai ter aí, ó. Ó. Papai está dizendo. Eu estou marcando já o endereço da tua vitória. Olha o que Deus está falando. E por esses dias, você crê? Você crê nessa palavra profética? Por esses dias. Será que é comigo essa live? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida? Por esses dias você vai ver a palavra se cumprir. Deus não te trouxe você aqui à toa. O Senhor está dizendo. Tem gente aqui aflita. O inimigo contou uma mentira para você. Tem gente aqui com a cabeça baixa. Você que entrou aí foi convidado. Foi recomendado, recomendada. O céu está dizendo para você. Eu sou estratégia. Levanta a tua mão neste momento aí. Pode levantar a tua mão. Deus está dizendo. Alguém vai viver um novo tempo. Uma nova alegria. Uma nova novidade. Ninguém vai estragar a alegria que Deus vai te mandar. O Senhor está dizendo. Diga para alguém que alguém vai ter um novo espaço. Papel do inferno está sendo quebrado aqui agora. Tu diga eu creio. Recebe. Deus está quebrando o papel do inferno contra a tua casa. Contra a tua vida. Deus está dizendo. Até gente aqui. Pastor, isso não é comigo. Mas recebe. Vai mudar de casa. Quem não tem casa própria aqui? Fala eu. Quem não tem casa própria aqui? Isso é mais do que profético. Eu nunca falei isso aqui nessa live. Quem não tem casa própria aqui? Pois Jesus vai dar uma para você. Você crê? Pois Jesus vai te dar uma. Eu não sei quando. Mas Jesus vai te dar uma. E você vai lembrar. Marca aí, ó. Dia 31 de agosto. Deus me prometeu uma casa. Cante. Pelo poder da palavra. Olha aí. Quem não tem casa, Jesus vai dar. Pastor, você é louco? Não sou, não. Eu sou profeta. Eu sou servo de Deus. Recebe. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Abraão. Ele saiu sem saber onde o endereço, onde ele ia ficar. Ele saiu debaixo da nuvem da proteção divina. Deus vai honrar a vida de alguém. Olha para cá. Alguém está triste, cabisbaixo, achando que a sua vida vai virar essa rotina. Esse espírito de depressão. Olha para cá, vaso. Você está entrando aí? Para aí. Não sai desse mistério, não. Não sai. O Senhor te trouxe aqui para te dizer. Sabe essa conversa que você conversa no pensamento? Porque conversa no... O diabo não consegue ler, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês sabem disso, amém. Se vocês já sabem, glória a Deus. Mas há uma única oração que o diabo não pode ouvir. Essa daqui. O diabo não tem poder de ler a minha mente e a sua mente. Satanás não tem poder de ouvir a oração que é feita aqui. Nesse campo de reme em Nublifá. Sobre entre comeneblasté. Então, por isso que quando você ora ele aqui. E ele dá a resposta na boca do profeta. Segundo que você orou aqui. Você pode ter certeza que é Deus falando. Isso é prova viva do Deus vivo. Viu? Deus está dizendo. Deus abençoe. Clécia. Todos que têm ofertado aí. Amém? Eu falo uma coisa para você, irmãos. Que nesse mês que nós passamos. Escuta bem. Grava isso daqui. Nós estamos no culto. Né? O inimigo ele quer que a gente entre no modo robótico. Mas estamos aqui adorando. Lendo palavra. Dando glória a Deus. E esse culto. O Espírito Santo. Ele está recebendo. Ele está vendo quem é que está de verdade aqui. Ele está vendo quem é que está espionando. Ele está vendo quem é que está abrindo cova. Ele está vendo que é tudo. Pois Deus manda dizer para alguém. Eu vou bater o machado na raiz. Ó. Cante na Blasé. Alguém vai estar assim. Tranquilo. Lá vem o machado de Deus. Pá! É na tranquilidade que Deus vai trabalhar. E um susto Deus vai dar. Recebe. Deus está dizendo. Eu vou dar ocupação para o desocupado. Cante. Eu vou dar uma ocupação. Para o desocupado. Aquele que abre uma cova. Vai cair dentro dela. Aquele que reme na Blasso. Minai. Está abrindo cova para Daniel. E Daniel está inocente. Deus está dizendo. Eu vou bater o machado de Révia. Você fala assim. Mas a pessoa estava inteirinha. Bozinha. Bozinha. Está tudo bonitinho. Deus está dizendo. Ó. É o meu machado que desceu. Olha aí. Pá! Eu vou descer o machado. Mas a pessoa era bozinha. Deus está dizendo. Eu vejo aqui. Eu contemplo. É minácia. Eu não sou brincadeira. Assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. Deus abençoe Raquel. Eu não sou brincadeira. Diz o Senhor. As minhas coisas são santas. As minhas coisas são sérias. Ninguém põe domínio no meu espírito. E eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou quebrar. Eu sou o Senhor. Não é homem quem põe a ordem. Quem põe a ordem é Deus. E Deus está dizendo. Eu vou decidir uma causa ao teu favor. Eu vou decidir uma causa na tua família. Eu vou desistir. Ó. Eu vou desistir. Eu vou decidir aí. Vou decidir. Eu vou bater o martelo. Deus me mostra alguém aqui orando. Entrou nessa live pedindo. Deus fala comigo. Usa a boca desse vaso. O céu me trouxe aqui pra te dizer. Deus vai tirar aquela vida daquele lugar lá. Deus vai arrancar. Pra tu saber que ele fala aqui. Pelo poder da palavra. Tem gente aqui que ouveu a ordenança de Deus. Tem gente que recebeu a promessa de Deus. Deus está dizendo. Não questiona. A tua alma está angustiada. Tem gente que não sabe se vai pra direita, pra esquerda, pra C, pra B, pra C, pro abc. O céu me trouxe aqui pra te dizer. E aí, Abraão. Tu não sabe aonde reclinar a tua cabeça. Mas obedece o que eu estou lhe falando. Obedece, Priscila. Porque Deus está dizendo. Eu vou exaltar o teu nome. O teu nome vai ser mencionado. Eu vou... Eu quero profetizar debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Debaixo da autoridade da unção de Deus. Você que está entrando aí. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí na tua casa. Aonde tu botar a planta do teu pé, viu? Aonde tu colocar a planta da tua mão. Ó, a interébia vai crescer a rama. Vai crescer o fruto. Deus vai adiantar. Deus manda dizer pra alguém que está preocupado. Há uma irmã que está me assistindo aqui hoje. E você fala, Senhor, eu preciso colher logo o fruto. Mas a manga está verde. Deus abençoe, Andréia. Jesus está visitando o teu psicológico, o seu emocional. Jesus quebra o arco do forte hoje, viu, filha? Canta! Arabace! Jesus fala assim, Senhor, a manga está verde. Mas eu preciso do fruto, senão eu vou morrer de fome. Jesus fala assim, eu vou amadurecer o fruto assim. De um dia para o outro. Cante. O fruto vai ser amadurecido. O fruto vai ser amadurecido. Deus vai amadurecer. O Salmo 70 na vida de alguém hoje está aparecendo aqui. Deus vai amadurecer um fruto para que alguém louve o nome do Senhor. Deus está dizendo, fala pra alguém que eu vou tirar alguém de uma emboscada. Fala pra alguém que eu vou enviar um socorro, uma emergência, uma ambulância na porta da tua casa. Entre. Isso daqui é profético. Isso aqui é simbólico, viu, Vaso? Fala pra alguém que eu vou adiantar uma situação. Porque eu estou vendo a tua necessidade. Eu estou vendo que alguém está na exaustão. Aí você entra aqui nessa live, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Deus está dizendo, e eu escuto o que você fala. E eu estou te respondendo. Eu estou entrando com providência. Eu estou quebrando o ar, cortando a lança. Sabe o que Deus está mandando falar pra alguém que entrou aqui nessa live? Não pensa tu que caiu de paraquedas. Eu sempre falo isso em todas as lives que eu faço aqui. Hã? Eu sei que o diabo é muito furioso com essa live. Satanás tenta atacar essa live de todos os jeitos. Irmão, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Orem por essa live, por favor. Eu não tenho culpa se Deus manda essa multidão de gente. Eu não tenho culpa. Ele manda pro povo ouvir a palavra. Eu ganho almas pra Jesus aqui. Ontem uma penca de gente aceitou a Jesus aqui. O diabo não gosta. Você está entendendo? Eu estou falando contra demônios. Satanás tem se levantado. O diabo. Chifre. Ele é terrível. Ele é ser vergonha. E o Senhor está falando pra alguém aqui. Eu vou entreviaçar. Diga para alguém que entrou aqui. Nessa live aqui agora. Que eu estou desmanchando algo que foi feito. Há uma mulher que está me assistindo aqui. O Senhor está falando pra alguém. Fala que eu estou desmanchando uma obra de feitiço contra a sua vida. Cante. Ai. Para cair todo o teu cabelo. Ó. Eu nunca entreguei uma revelação dessa. Mas o Senhor está dizendo. Eu faço assim. Eu desmancho. Eu desmancho. Eu desfaço. Ó. Recebe saúde. Recebe vitamina. Na blá. No teu sangue. Porque a obra que foi feita é desmanchada. Deus quer. Recebe aí. Entre. Tem gente que fala. Meu Deus do céu. Dá pra fazer uma peruca. Eita. Cante. Ai. Derebia. Dá pra fazer uma peruca. É. Vaso. Dá pra fazer uma peruca. Mas o Senhor está falando pra você. Eu sou a sua saúde. Eu sou a sua imunidade. Eu sou o seu sistema imunológico. Eu sou o seu sistema central. Eu sou o seu sistema nervoso. Eu entro. Eu entro nos neurônios. Eu vou entrando. Eu vou quebrando. Eu vou dissipando. Eu vou desfazendo as obras das trevas. Eu vou quebrando o arco. Eu vou cortando a lança. Eu vou queimando os carros no fogo. Para que tu se aquiete. E saiba que eu sou Deus. E o meu nome vai ser exaltado dentro da tua casa. Dentro da tua família. Eu vou ser grande nesse lugar. E o Senhor te trouxe aqui pra te dizer. Exalta o meu nome. Exalta. Tu vai ver o que eu vou fazer nesse lugar. Coisa grande. Révia. Na blá subderabia coma na blacé. Se a internet cair, meus irmãos. A internet está fraca, viu? Vocês não dão importância, não. Parece que a internet está caindo. Oh, Deus. Põe a mão, pai. Não sai da live, não. Amém? Olha só. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus? Tem alguém dizendo assim. Estou vomitando nesse momento sangue. Tem gente botando obra de bruxaria pra fora agora. Olha que coisa linda. Deus está aqui operando. Deus está movendo o povo aqui. Glórias a Deus. Amém. Voltou. Glórias a Deus. Compartilha essa live, meus irmãos. Pro YouTube entender. Avisa aquela pessoa. Tá? Dá tempo de você avisar. Compartilha. Crê nos profetas e prosperarem. Manda pra aquela pessoa. Avisa aquele vaso. Olha, ele está ao vivo. Entra no mistério, não mover. O mistério é de folga, de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Deus tem um jardim preparado pra alguém aqui. Viu? Tem um jardim pra você, tá? O Senhor tem um jardim preparado. Aí deixa eu voltar na mensagem que Deus me deu aqui, vaso. Compartilha com seus amigos. Dá uma glória a Deus com o coraçãozinho e joinha. Sabe o que o Espírito Santo está falando pra alguém que entrou aqui? O Espírito de Deus está falando. Eu não ia entrar não, irmãos. Hoje eu não ia entrar. Eu não ia entrar, mas eu falei, eu vou entrar. Eu vou entrar. O povo falou, entra, pastor. Eu estou precisando ouvir a voz do Senhor. Eu falei, eu também estou. Mas eu vou entrar. E Deus vai entrar junto comigo. Eita. Eu vou falar uma coisa pra alguém que entrou aqui. Você que entrou aí e está do outro lado. Foi convidado nessa live. Deus está dizendo, eu sou o martelo que esmiu sapenha. Aí eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo, vaso. E o Senhor está falando pra gente que está entrando aqui. Que tem gente. Olha pra cá. O psicólogo Espírito Santo está aqui. O psicólogo Espírito Santo está aqui. Tem coisa, irmão, que nem adianta você nem passar pelo psicólogo. Deus está falando com alguém aqui. Alguém, pessoa, tem que passar em psicólogo. Deus falou, não passa, não. Porque a coisa aí é espiritual. Esse negócio aí não é remédio, não. É espiritual. E o Espírito Santo está falando pra alguém aqui. Que entrou nesse révea suminasse, nesse mover de réblia fá, de comeneblasté, nos cântaros de terra, da terra. Olha só. Aleluia. Deus abençoe, Kellen. Recebe livramento pra tua vida, tá, filha? Ó. Ah, pastor, você agradece as ofertas. Eu aprendi a ser grato. Eu aprendi uma coisa. Deus agradece. Agradece e abençoe. Abençoe. Eu não peço dinheiro. Não sou contra quem pede. Deus me livre. Longe de mim. Amém? Eu também faço oferta, tá? Eu oferto na vida das pessoas. Mas a gente tem que agradecer. E você que eu não agradeci, é porque não deu tempo. Deus abençoe, Cláudia. Cláudio, Cláudio. Deus abençoe aí, tá? Ó, o importante é o céu vendo. Eu vou falar uma coisa pra você. Entendeu? O senhor tá falando pra alguém que tem alguém aqui que tá passando uma prova tão grande. Vem cá. Você que tá aqui, querido. Corre pro YouTube. Pastor Diego Francis. Pastor Diego Francis. Amém? Corre pro YouTube agora em nome do Senhor Jesus. Você vai me encontrar ao vivo lá. E nós vamos orar daqui a pouco em nome de Jesus. Olha só, Vasco. Deixa eu te explicar uma situação. O Senhor tá falando aqui pra mim que tem alguém olhando o cenário. E o cenário tá ali prejudicando. Porque o cenário que você tá vendo aí, olha pra cá. O cenário não tem pão. O cenário não tem peixe. Deus abençoe, Andréia. Deus tá se agradando com algo na tua vida, viu Andréia? Ó, o cenário não tem pão. O cenário não tem peixe. O cenário não tem dinheiro. O cenário não tem recurso. Deus tá falando com você. Você não pediu um endereço espiritual? Fala comigo, Deus. O cenário não condiz. Aí Deus fala pra você. Vai, faça. Aí você fala assim. Como é que eu vou fazer? Sendo que o cenário não condiz com o que Deus falou. É mistério. Deus abençoe, Rúbia. Como é que eu vou fazer? Aí nós vamos ler lá no livro de Abraão. Né? Abraão. Entre. Abraão. Que eu esqueci o versículo nesse momento. Quando oferece seu filho Isaac. Ao sacrifício. Ele não entendeu. Deus pediu aquilo que mais doía. Deus sempre vem na contramão. Da nossa história. O cenário não tava condizendo. Deus me deu a promessa. Daqui a pouco a promessa quer sair. Sabe o que Deus tá falando pra alguém aqui? Você não vai perder não, viu? Deus, ele é tão bom que ele te prova e mostra que você tá sendo provado. Você não pediu resposta? Você não vai perder essa causa não. Vai não. Deus tá dizendo. Eu tô tomando de providência. Providência. Olha aí. Dará, Biafá. Eu testo. Eu permito. Eu dou corda. É que nem pipa. O carretel vai. Mas quando eu resolver puxar, eu puxo de uma vez. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Não se preocupe com o dia da manhã, Abraão. Satanás tá querendo levar o teu Isaac. O diabo tá querendo tocar no que é teu. Deus te fez uma promessa. Agora a promessa quer ir embora. A promessa quer se desmantelar. Mas o céu me trouxe aqui pra te dizer pra você. Você que tá do outro lado dessa tela. Deus falando com você. Aqui, Eta, Abraão. Eu tô descendo aí. Eu vou entregar uma providência. Eu tô mudando. Eu tô chegando. Tem gente aqui que tá com o coração apertado. Tá provado. E esse tá lá e ele tá sendo um remédio. É como uma terra seca. Que precisa ser molhada. Uma terra seca que precisa ser moldada pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me mostra uma vida que estava existindo. Seja regado agora. Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo agora. Levanta a mão na tua casa, Márcia. Levanta a mão na tua casa. Seja regado pelo céu. O Senhor tá regando a tua casa. O Senhor tá quebrando a cadeia. Deus está dizendo. Eu vou entrar nesse recurso aí. Levanta a tua mão. Levanta. Deus vai mandar o recurso aí. Pode contar em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Sabe o que Deus tá falando aqui pra mim? Eu quero falar algo pra você. Você que entrou aí. Não sai desse mistério, não. Deus falou aqui pra mim agora. Ó. Fala que uma vida entrou aqui. E Deus tá falando assim. Diga que Satanás é mentiroso. E fala pra ele, pra alguém aqui. Que ele é o pai da mentira. E eu vou falar outra coisa. Pra você tirar essa caraminhola da sua cabeça. Viu, Caio? O Senhor fala assim pra vocês que estão entrando aí. Não vai ser do jeito que o inimigo falou. Vai ser um jeito de Deus. Ó. Deus vai dar um jeito. Recebe aí. Cante. Entra. Aguarda por esse dia, viu? Aguarda por esse dia. Deus me mostra aqui nessa live. Os vasos de Deus que me assistem aqui. Os profetas. As profetisas do Senhor. Eu sei que tem apóstolo, bispo aqui. Eles estão aqui me assistindo. Entra no Espírito. Deus tá me mostrando uma batalha espiritual no ar. Tem uma serpente. Tentando roubar a benção do povo de Deus aqui no meio. A serpente você sabe que é o diabo, né? E Deus tá dizendo, eu quero entregar vitória aqui. Então entra no Espírito. O diabo quer contra... Ele quer atacar. Por que acontece isso, pastor Diego? É porque os anjos estão entregando vitória. A bandeja tá descendo na casa de um. A bandeja tá na casa de um. E ele fica nervoso. Ele fica com raiva. Mas a treva por um caminho veio pro sete e voltará em nome do Senhor Jesus. O Senhor tá queimando, torrando. Révia. Deus me mostra uma serpente sendo torrada. Olha aí, ó. Só falou. Jesus já me mostrou ela sendo torrada agora. Eita! Jesus já tá torrando essa serpente maligna da sua vida, da sua casa. Cê tá entendendo? Entra tu no Espírito. Tem gente de excelência. Homem de Deus. Mulher de Deus. Entra tu no Espírito. Tem gente aqui que não brinca com Deus, não. Gente que leva a sério os mistérios do céu. Do soberano. Révia. Aí o Senhor fala pra alguém assim. Fala pra alguém descansar. Orando, né? Descansar buscando a minha face. Porque eu tô descendo para resolver aquela causa, viu? Ó. Canta. Sabe aquela causa lá? Você que entrou aí. Sabe aquela causa lá? Porque Deus, ele fala em parábola. Sabe aquela causa lá? Deus tá dizendo. Tu vai vir um resolver. Entre. Na blasébia. O Espírito de Deus. Falou comigo essa madrugada. Vocês querem saber o que ele falou comigo? Eu quero compartilhar com vocês. O Senhor falou pra mim. Diga pra alguém. Que aquele que tentar mandar um tiro contra alguém. Recebe essa providência. A palavra profética. Alguém que tentar lhe prejudicar. O tiro vai sair pelas culatas. A cova. O coveiro vai cair dentro da cova. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus tá dizendo. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus abençoe, Mônica. Deus abençoe vocês que eu não falei o nome, viu? É porque a gente vai entregando os mistérios de Deus. A gente fica ligado no céu, tá? Mas o Senhor te abençoará. Viu? Essa terra é fértil. Ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Deus tá dizendo. Despreocupa. Porque Deus vai fazer toda a trama. Nabla-se-bia-fá. Dará-bia-quem-ien-si-mi-dior-gui-mi-na-blas-se. O Senhor está entrando com providência. E Ele fala. Fala pra alguém que entrou nessa live aqui. Despreocupar. Porque Ele tá dizendo. Que toda arma fojada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo contra ti. O Senhor. Não é você. O Senhor a condenará. Deus manda dizer pra alguém. Não tire satisfação. Não mande mensagem. Não aperta o botão. Ai, meu Deus. A coisa tá séria. Cante, nebla-fácea. Olha aí. Satanás, Ele tá tentando trabalhar pelas bordas. Porque Ele tá tentando tentar chegar a força até você. Pra tentar te prejudicar. Denigri usar o teu nome. Pra sujar a tua imagem. Mas o céu me trouxe aqui pra te dizer. Eu vou explodir o diabo às bordas. O treveiro cadeado a flecha o arco. E o Senhor tá dizendo. Alguém vai receber uma grande vitória. Porque sabe o que o Senhor tá falando pra mim aqui? Jesus, Ele foi tentado três vezes. Dentro do deserto. Depois que Jesus resistiu a tentação. Satanás teve que bater em atirada. Olha aí. Sabe o que que aconteceu? Eis que chegaram os anjos serviram. E houve grande bonança. Recebe aí. Deus está preparando uma mesa pra você, minha irmã. Deus está preparando uma mesa. Vai ter de tudo em cima dessa mesa. Vai ter orgulho. Vai ter danone. Vai ter pão. Vai ter peixe. Vai ter ouro. Vai ter prata. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Olha aí. Olha aí. Deus está dizendo. Diga pra alguém. Que eu sou Deus da prata. Eu sou Deus do ouro. Dos tesouros escondidos. Então, você que está me assistindo dentro do zap. Aperta o link e entra pra live. Porque tem gente assistindo dentro do zap. Sai do zap e entra na live. Amém? É. Esperta o link azul e vem pra live. Vem pra live. Entra no conteúdo aqui. Nome de Jesus. É. Porque o povo vê lá. Entra aqui no mistério. E o senhor está dizendo. Diga que eu estou preparando a mesa. Vai ter fartura. Vai ter alimento. Vai ter regozijo. E todas as obras do inimigo estão sendo quebradas. Dilaceradas pelo poder de Deus. Alguém está dando risada porque é. Entre. E a mandala. Biafá. Sabe o que o senhor manda dizer pra você que está entrando aí? Eu vou falar em poucas palavras. Deus está dizendo. Fala pra alguém. Ouve. Você está com controle remoto na mão? Os botões? O senhor fala. Fala que agora é um novo tempo. É um novo ciclo. E você precisa receber e tomar posse de vitória. Tá? Deus vai quebrar o arco. Vai cortar a lança. Vai queimar os carros no fogo. Deus já está resolvendo aquela questão lá. Para desfazer todo o ninho. Toda a trama contra a tua vida e contra a tua casa. E o senhor está dizendo. Não te preocupe. Porque vai sair resultado. Ó. Deus fala assim. Diga pra alguém que entrou aqui. Tá tanto assim, senhor. Usa o teu vaso. Usa a boca do teu ungido, senhor. Fala comigo. É, me nasce. Da Arábia. Fala. Jesus fala assim. Eu vou assinar os papéis. Eu vou dizer algo. Tem gente que esse ano, gente. Muita gente vai cantar o hino da vitória. Vai cantar o cântico de alegria. Declara aí. Eu vou cantar o cântico de alegria. Aleluia. Deus está me mostrando uma situação aqui. E o duro que eu estou aqui preocupado. Conversando com vocês. Pensando se eu esqueci a panela. Ligaram ela no fogo. Meu Deus. Põe a tua mão. Jesus envia um anjo lá. Ó. Deixa eu te dizer um negócio. É livramento. É Deus te escondendo. Pois é. Ó. Glórias a Deus. Sinal que eu tenho que fazer, né? Pois é. O senhor fala assim pra alguém. Fala que tem um anjo descendo hoje aqui nessa live. Tem um anjo descendo nessa live hoje aqui. E o senhor fala pra essa pessoa assim. Fala pra essa pessoa. Que esse anjo, ele traz três íntens nas mãos. Pega aí. Recebe você que está entrando nessa live. Ele traz três íntens nas mãos. Ele está trazendo um pão. Pastor, o que é pão? Palavra. Vida. Saúde. Sabedoria. Ele está trazendo. Olha aí. Azeite. É. Minar. Abiacama. Anablasté. E o senhor está trazendo um alimento estável. Um alimento que faz você não passar fome por muito tempo. Toma posse dessa palavra profética. E o senhor fala assim. Diga para alguém. Que eu vou entregar na mão de alguém. Alguém que está pedindo uma resposta de Deus através desta live. Ei, Abraão. Deus te pediu algo e você ofereceu em sacrifício. Alguém se sacrificou. Alguém está orando. Alguém está jejuando. Alguém está buscando. E Deus vai entregar uma pedra de ouro. Rebe-la fácil. Da Arábia. E tu vai derreter ela. Olha aí. Jesus. Que que é isso? Que live é essa? Cante. O povo gosta que fala rasgado mesmo, né? Vai derreter ela. E Deus está dizendo que você vai usar. Vai usufruir. Porque Deus é Deus. E operando Ele, quem pedirá? Canta. O Senhor manda dizer para você. Por que tu te preocupa? Por que tu te bate? Porque te abate, ó minha alma. E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Porque te abate, ó minha alma. E te comove, meu Deus, atribulada. Atribulada. Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. E com pressa vai te socorrer. Cante. É para cantar. Não é para murmurar, não. Ai, Derebia Fá. Por que Deus está dizendo? Diga para alguém que aonde alguém passou. Chorando. Fala para alguém. Aonde alguém passou. Lastimando. Vai voltar glorificando, sorrindo. Dizendo, Deus é bom parar comigo. O Senhor está quebrando o arco. Deus está cortando a lança. Está queimando o carro no fogo. O Senhor está reprendendo. Deus está fazendo coisa grande. Coisa nova. Recebe aí você que está entrando nessa live. Deus te trouxe você aqui nessa live. Para receber da mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo, recebe prata. Recebe ouro. Recebe renovo. Deus está dizendo, despreocupar. Deus vai levantar nesse lugar e tu crê? Deus vai levantar a gente nesse lugar e para te abençoar. Para te favorecer. O laço está sendo cortado. Está quebrado. Toda a artimanha conta do inimigo contra a tua casa hoje. Você entrou nessa live para receber toda a trama do inimigo. O Senhor está quebrando agora. O Senhor está desmontando. O Senhor está desfazendo. O Senhor está enchendo de cominebla subderga. Alaide comanai. Tem alguém que entrou aqui nessa live e está me assistindo. Você pediu confirmação. O Senhor fala, diga que eu estou curando alguém. Eu vejo uma pessoa que está com uma enfermidade. Ai, como é bom ser crente. Tem alguém que entrou aqui nessa live, queridos? Está me assistindo. E você está com um problema físico. De você ir para o hospital. Olha para cá. Não sai desse mover não, viu? Vamos orar daqui a pouco. Pelo poder que é no nome de Jesus. Vamos unir fé. E a cadeia vai ser quebrada. A hora que nós estivermos orando. Olha só. A hora que nós estivermos orando. No final dessa oração. Um demônio vai cair para o terra dentro da tua casa. Deus está falando aqui para mim. A hora que a igreja se reunir. Satanás não vai aguentar. Ele vai ter que pegar o beco dele. Ele vai ter que sair da sua vida. Da sua casa. Da sua história. Porque operando Deus. Ninguém impedirá. Cante. Rébia. Nabla subi derébia fa. Tem alguém aqui. Que você está lutando para ir no médico. Você não gosta de ir para o médico. Você não quer ir para o médico. Alguém escreveu. Estou tão feliz. Recebe alegria. O dobro da alegria. Em nome de Jesus. Você não quer ir para o médico. Porque surgiu uma água aí dentro de você. Uma enfermidade. Jesus diz assim para você. Enéas. Jesus te dá saúde. Recebe saúde agora. Você não vai precisar mais ir para o médico. Você não vai precisar ir para o médico. O Espírito Santo acabou de falar para mim aqui. Essa live é uma live especial hoje. O Senhor falou. Filho. No final dessa live. Você vai fazer uma oração. Você vai fazer uma oração. Olha o que Deus está falando aqui para mim. E essa oração eu vou curar. E alguém vai ter a necessidade de voltar. Para fazer novamente novos exames. Pegou? Alguém vai ter que voltar para fazer novos exames. Porque o exame vai dar diferença. Remi naide, ó varabia sébia. Deus está dizendo. Porque eu vou curar alguém aqui. Eu vou confundir o médico. Assim como eu confundo o médico. Eu vou confundir a medicina. Eu vou confundir o advogado. Eu vou confundir o juiz. Eu vou quebrar a sentença de Satanás. Mas o Senhor está dizendo. Alguém será necessário voltar. Hoje o Espírito Santo falou para mim. A rotatória do Espírito Santo. Fala aí. Declara aí. A rotatória do Espírito Santo está na minha vida. A rotatória do Espírito Santo. Está na minha vida. Eu quero marcar aqui uma pessoa. A rotatória do Espírito Santo está na minha vida. Deus fala. Fala que tem uma rotatória aqui, ó. Alguém. Para que que é essa rotatória, pastor Diego? É para você voltar e resolver o problema. Canta. Nabla subderé biafá. Você vai com papel. E Deus vai mudar o diagnóstico. E você vai voltar para testemunhar nessa live. Você vai voltar para dar um testemunho. E Deus falou. Filho, você vai orar. E eu vou operar. E eu não faço nada. Mas quem faz é Jesus. E o Senhor fala. Diga que eu não só estou curando. Eu estou libertando. Eu estou quebrando a cadeia. Eu estou destruindo as obras das trevas. Eu estou queimando. O Senhor te trouxe você nesse dia, nessa live, hoje. Para surpreender a tua alma. Olha aí o que Deus está dizendo. Tem gente aqui. Que a prova está grande. Mas só que Deus vai dizer para você que está aí. Essa parte é tua. E come do pedaço do bolo. Você está olhando o cenário, Deus. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou fazer? Deus está dizendo aqui. Está teu coração. Deus vai dizer. Eu vou levantar gente aí para te abençoar. Tu diga. Eu creio, eu recebo. Eu vou levantar gente para te abençoar. Eu vou levantar gente. Para te favorecer. Deus está dizendo. Diga para alguém que eu vou levantar sírio. Diga para alguém que eu vou levantar sírio na vida de alguém. Eu vou levantar sírio na vida de alguém. Para quebrar o arco. Deus está levantando alguém aí. Alguém vai ser solto. Vai ser solta. Eu vejo alguém aqui. Chegando nessa live de hoje. Assim diz o Senhor você que entrou aí. Levantando um papel de alegria. Levantando o papel da vitória. Eu quero profetizar. Aquilo que vem para te prejudicar. Aquilo que vem para te matar. Te danificar. O céu está transformando em benção. Tu digita aí. Eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. O Senhor está dizendo aquilo que vem para te matar. Danificar. Quebrar a cadeia. O Senhor está dizendo. Eu estou mandando providência. Eu estou modificando. Vai ter efeito colateral. O Senhor está dizendo. Diga para alguém que entrou aqui nessa live. Que o meu nome é libertação. Eu tenho recebido. Eu vou prover. Eu vou mexer. Ai, derédia. Olha para cá, terra. Eu vou mexer. Eu vou quebrar o ar. Eu vou cortar a lança. Aqui está, irmão. Ó. Tem tiro se levantando ao teu favor. O que é isso, pastor? Deus vai levantar a gente para te ajudar. Tu diga aí. Eu creio, eu recebo. É. Deus vai levantar a gente para te ajudar. O Senhor está me mostrando uma pessoa aqui hoje. Fica tu no espírito. Deus desce um anjo aqui agora. O anjo do Senhor que guarda o crente. Deus está mandando um anjo agora. Meu Deus, será que essa live é verdade? Posso fazer nada. A Bíblia diz que Jesus fez, não fez milagre em muitos lugares. Por causa da incredulidade. Ao anjo, ele desce. E esse anjo, ele desce. Com íntes na mão. Deus está operando. Deus está fazendo uma cirurgia em alguém hoje aqui. Hoje, Deus está falando muito de cura. Recebe. Eu recebo as minhas curas. Em nome do Encheo, que me nafá. Sobre entre réguia. Eu sinto a presença do meu Deus. E o anjo, eu vejo uma tesoura. Eita, Deus. E essa tesoura, o Espírito Santo fala assim. Fala para alguém. Que eu estou entrando dentro do corpo de alguém agora. E a tesoura corta algo que está com defeito dentro de você. E você vai espelir-se mal para fora. Aí o Senhor fala. Não se preocupe. Não pense bobeira na tua cabeça. Não acha que você está com problema. Deus está dizendo assim. Você pode até fazer um exame que não vai dar nada. Foi a cura que o Senhor fez. E tem gente aqui que coloca coisa na cabeça. Deus não vai deixar você espelir. Vai sumir assim. Vai desaparecer. Porque Ele está dizendo. Diga que o meu nome é saúde. Fala. O nome de Jesus é saúde. Ele é o Eloi. Eloi. O Deus que sara. Deus chamar. Deus presente. Sabaô. Ele entra na guerra. Na Arábia. O Senhor fala que tem alguém aqui que está chorando. O seu coração está tão triste. A soma está amagurada que nem Diana. É uma tristeza que meu Deus do céu. E o Senhor fala para você. Mulher. Não chores, mulher. Levanta a tua cabeça. O Senhor é contigo. Por que tu está colocando esses maus pensamentos na tua vida? Você acha que eu não vou dar jeito nesse negócio aí? Pois tu vai ver que eu sou Deus. De 24 horas. Ai, Terebia Fá. Tu vai saber que eu sou Deus. Que eu estou quebrando toda maldição eleditária hoje dentro da tua casa, da tua família. Neste mês. Vai virar meia-noite. Não importa se vai ser amanhã. Se você vai assistir esse vídeo amanhã. Mas tudo que veio contra a tua vida. A partir desse momento. Se a igreja concordar. Vai ficar para trás. Não atravessa no teu caminho. Tudo que foi anovado. Toda praga. Toda maldição. Todo laço, embaraço, enfermidade. Vergonha, opróbio. Cai para o terra agora. Em nome de Jesus. Tem. Olha aí, ó. O inferno explodiu agora. Você crê? Declarou. O inferno explodiu. Pelo poder de Deus. O Senhor está dizendo. Diga que eu trouxe gente aqui para quebrar o ar. Sacotar a lança. Queimar as carros no fogo. Desfazer todo o embaraço. Olha aí. Eu estou desfazendo. Eu estou quebrando as cadeias do diabo agora. Pelo poder que ela não segue de Jesus. Recebe tua vitória. E Abraão recebeu a benção. E no lugar do Isaac. Ouve o cordeiro uma providência. Deus vai mandar uma vitória aí. Que vai te suplir. Olha para cá. Deus manda dizer. Fala para alguém que eu vou mandar uma vitória material. Que vai suplir. E um raio de luz. Recebe nas suas mãos. Um raio de luz que é do Espírito Santo. Vai brilhar na palma das suas mãos. E você vai receber uma providência. E aquilo que estava enroscado. Deus desenroscará. E você vai cantar o lindo testemunho. Vamos orar em nome de Jesus por cura. Porque Deus mandou. Quando Deus manda, está mandado. Coloca a mão sobre a enfermidade que há em você. Porque Deus vai mudar o diagnóstico agora. Deus vai mudar o diagnóstico agora. Hoje eu recebi um testemunho. Ontem, perdão. De uma mulher que não podia engravidar. O filho já está com um ano e não sei quantos meses. Deus é bom. Quem pode escrever? Deus é bom. Recebeu aqui na live. Tá? Vamos orar, queridos. Procura. Coloca a mão aí. Hoje Deus quer curar. Quem pediu pra Deus curar. Seja curado agora. Quem pediu pra Deus libertar. Seja libertado agora. Quem pediu pra Deus trabalhar. Se prepare. Se prepare. Ele está aqui. Ele está aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, te pedimos perdão pelas nossas falhas. Os nossos pecados. Por all pensamento. Por falar. Por atitude. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, está o teu povo, a tua igreja. Senhor, estamos aqui, Senhor. Mais de dez mil e poucas pessoas pela tua infinita misericórdia. Pai, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor pediu pra orar por cura, Senhor. Deus, Pai, meu Deus, primeiro perdoa as nossas falhas. Unge as minhas mãos, os meus olhos, o meu corpo. Reprende toda a retaliação. E eu te peço uma comitiva de anjos do meu lado e no teu povo. Deus está me mostrando anjos. Tem anjos descendo agora em cada casa. Eu vejo anjos descendo em várias casas. Eu não digo em todas. Mas eles estão descendo para curar. Olha que coisa linda. Que coisa linda, irmão. Vamos orar. Olha aí, ó. Ele desce pra lá. Obrigado, Espírito Santo. É. Cura mesmo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, na autoridade do teu Espírito Santo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cubrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escura e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil que irão ao seu lado, dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, é meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão o teu respeito, para que guardem todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás os leões lásticas, calcarás os pés filhos da serpente. Pois que então, casamente me amou, também valoei, pulei na autentia, porque o Senhor fez conhecer seu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Delo ver o ego, eu lhe ficarei, fatuei com o longuíde e o seu nosso salvação. Pai, a tua palavra diz, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Senhor, a tua palavra, Senhor diz, clama a mim. Te respondei, te ei. Anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor diz que ia curar esta pessoa, fazer uma cirurgia, em nome de Jesus. Senhor, se for espiritual, é na ordem que há no nome de Jesus, Satanás. Sai dessa vida agora e transfere para o abismo. Sai desse corpo agora! Câncer, AIDS, nódulo, caroço. Essa pessoa que faz exame, reme, reminube. Olha Deus remando o barco aí. Vai sair dessa casa. Sai dessa vida, sai dessa cama, sai desse corpo, dessa mente. O Senhor te repreende. A igreja ora comigo, os vasos oram comigo, irmão. Em nome de Jesus, todo novo agora, sai. Pai, Deus desce agora os seus anjos espirituais e começa a curar. Cura, repreende caroços, nódulos, cânceres. Tudo que está fora do lugar. Meu Deus, essa obra de bruxaria, macumaria, bota para fora. Essa pessoa vomita. Vai queimando. Vai queimando essa pessoa que tem um bicho que anda no corpo dela. Deus me revela uma pessoa que sente como se picada de pernilongo. Meu Deus, vai queimando esses demônios. Queima, 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 queima. Vai lançando, Deus. Tudo nas profundezas do abismo. Todo mal. Sai com as forças quebradas. Pai, guarda o teu povo agora. Começa a curar. Meu Deus, como o Senhor deu saúde para Enéas. Dá saúde para o teu povo. Dá saúde. Guarda eles. Livra eles. Visita cada pedido de oração. Aonde essa live for compartilhada. Aonde essa live chegar. Meu Deus, que a sua mão chega junto, Pai. Operando dentro dos hospitais, as OTIs, os manicônia, os CTIs. Mas, cobre-nos com o teu reino e nublifá. Com o teu sangue. Dá saúde para cada um. Liberta. Libera aqueles papéis da justiça, Senhor. Vai lá. Vai quebrando. Deus, que ela volta com alegria. Com a resposta. Pai, visita este celular. Nós aprendemos agora o espírito da contenda. Demônio da intriga. Demônio da inveja. Ora junto comigo, irmão. É um demônio que tem operado no meio do povo de Deus. Espírito da contenda, da inveja, da intriga, do homicídio, do engano, do ódio. Sai, o Senhor te destrói, Satanás. Espírito das trevas. Pega a tua bagagem agora, diabo. É você. É você que tem usado as pessoas. Pega, sai da vida dessa pessoa. Sai dessa casa dessa pessoa. Vai queimando Deus. Queima, 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 queima. Toda bruxaria, todo vudu. Tudo que foi preparado para destruir os servos de Deus. Para destruir o povo de Deus. Está repreendido agora. Meu Deus, desce a tua espada, Senhor. Desce a tua espada. Bata, Senhor, a tuas espadas. E desce a espada nos demônios. Queima eles, ó Deus. Queima eles. Ajuda, igreja. Vai queimando. Vai queimando, Deus. Vai queimando. Vai dando vitória aos teus servos. Nós repreendemos. Toda obra contrária. Toda perseguição. Toda inveja em cima desta pessoa. Todo cansaço físico, mental, psicológico. Toda exaustão. Nas nossas vidas. Caiam por terra agora. Sejam desfeitos, quebrados e lançados. Em nome de Jesus lançado. Nas profundezas do abismo, todo mal. Sai, em nome de Jesus. Todo mal agora. Sai, em nome de Jesus. Diga aí, eu estou livre. Declara aí, eu estou livre. Amém? Glórias a Deus. Tira o print aí. A saúde de Deus. Pastor, eu queria receber água. Recebe saúde. Jesus te dá saúde. Tira o print e dá saúde. Da saúde de Deus. Amém? O Senhor te dá saúde nesse dia de hoje. E te levanta e põe de pé. Do pó da cinza, da blasébia, fá. Amém? Deus abençoe os vasos, os pastores, os missionários. Amém? Glórias a Deus. Querido, você que ainda não aceitou a Jesus. Tira um print aí. Gente, não me esquece de me adicionar pelo Telegram, não. Mas primeiro eu quero fazer o apelo. Você que não aceitou a Jesus. Ainda você que não voltou para Jesus. Quer aceitar a Jesus. Digita aí, eu quero aceitar a Jesus, pastor. Eu quero voltar para Jesus. Escreve aí e eu vou orar por você. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho apavorado o povo do Zap para entrar na live. Amém? Quando eu pego no pé, eu pego mesmo, irmãos. E também quando eu largo de mão, eu largo. Amém, gente? Você que quer aceitar a Jesus, escreve. Eu quero aceitar. Olha aí, eu quero voltar. Luana, Deus abençoe. Bastante gente voltando para Jesus. Volta para Jesus. Eu já aceitei. Que bom. Vanda, eu quero voltar. Volta para Jesus. Volta para mim. Porque eu te amo tanto. Volta para mim. Porque eu te amo. Te amo sim. Te dou alegria. Volta para mim. Por que que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez. Largando tudo, indo embora. Deixando o mundo... Isso, até esqueci. Outra vez. Se houve alguma coisa que lhe entristeceu. Volta para mim. Isso não é motivo. Isso não é motivo. Para largar o filho de Deus. Ai, que lindo. Volta para mim. Porque eu te amo tanto. Volta para mim. Porque eu te amo. Te amo sim. Te dou alegria. Volta para mim. Ai, eu quero louvar a hora pela minha voz. Amém? Aceita Jesus. Escreve embaixo. Eu aceito a Jesus. Eu volto para Jesus. Amém? Glórias a Deus. São muitos nomes. Não tenho como eu falar. Olha aí. Eu aceito a Jesus. Eu quero voltar. Franciele. Deus abençoe, Franciele. Continue firme. Amém? Eu volto. Bastante gente passou. Você não leu o meu nome. O importante é o Espírito de Deus lendo o teu nome. Amém, minha gente? Vamos orar? Eu volto. Glória a Deus. Vamos orar. As pessoas que estão aceitando a Jesus. Deus abençoe vocês que têm ofertado aí em cima. Que Deus abençoe mil vezes mais. Que o Senhor repreende o devorador, o cortador, o migador, a locusta, tá? Eu não peço dinheiro. Tá bom? Amém? Orem por essa live, irmãos. A gente está sofrendo bastante ataque do diabo. Né? Perseguição, gente. A gente daqui a muitos anos, irmãos. Há muitos anos. O inimigo tenta contrapor causa da audiência. O Satanás se levanta de uma forma terrível. E muitas almas têm se achegado para Jesus. O meu propósito é ganhar alma. Se não fosse isso, eu nem estaria mais aqui. Amém? Deus é minha testemunha. Bora lá. Vamos lá. Vamos orar. Eu não tenho culpa se dá um monte de gente. Eu não tenho culpa, não. Se vem porque Deus está aqui. Você está entendendo? Então, orem. Os pastores, missionários. Orem para que Deus venha repreender todo o espírito da treva. A fúria do diabo. Eu estou pedindo para orar contra o diabo. É ele que quer destruir a obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero entregar, Senhor, todos os seus filhos nas suas mãos. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu único suficiente salvador das suas almas. Escreve o nome deles, ó Deus, no livro da vida. Sela com teu sangue para o grande dia do arrebatamento da igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quebra o ar, corta a lança. Perdoa os pecados deles, ó Pai. Nós tiramos essas almas das garras de Satanás. E colocamos nas mãos do Senhor neste momento, meu Senhor. Ó Deus, salve estas almas. Essa pessoa que voltou para Jesus, escreve o nome dela de novo, Deus. No livro da vida. Sela com teu sangue, Deus. Para o grande dia do arrebatamento, ajuda ela a vencer, meu Pai. Segura nas mãos esses nomes que eu não li, mas o Senhor leu. Ela confessou. Ajuda a quebrar o arco, corta a lança. Queima os carros no fogo. Senhor, segura na mão de cada um. Pai, assim eu quero te agradecer por tudo. Guarda, repreende, esconde da vitória. E assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você digita amém, amém. Compartilhe. Gente, eu tenho um Instagram. É Instagram? Não, gente. Misericórdia, Deus. Me adiciona lá no Telegram. Sai do bate-papo. Tem um Telegram aqui do lado. Me adiciona pelo Telegram, amém. Olha só. Nesse link azul. Amém. Nesse link azul. Assiste aí, tá? No link azul. E aí você vai estar participando do Telegram. Deixa eu ver se tem gente entrando aqui no Telegram. Olha aí, ó. Ó, tem gente já entrando, ó. Tá vendo? Aqui eu aviso as lives, o pessoal, né? Glórias a Deus. E eu acho que a maioria do pessoal das minhas lives já tem um Telegram, né? Já tá no grupo do Telegram. Você quer receber uma mensagem do pastor Diego França? Clique aí no link azul. Olha aí, ó. Já tá entrando, amém? Olha aí. É mistério. Tá vendo? Quem tá vendo? Que Deus abençoe. Orem por mim. Que Deus abençoe. Orem que o Senhor me dê saúde. Graça sobre graça. E eu quero agradecer, gente. Eu fico muito feliz que os pastores, os missionários, os bispos estão me acompanhando. Amém? Os apóstolos. Deus abençoe pelas coberturas espirituais. Tem bastante gente que Deus tem mandado aqui pra nos ajudar a nos somar nessa pequena humilde e simples live. Amém? A live da formiguinha de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Deus abençoe, queridos. Que o céu recompense amanhã as primícias de Deus. Guarda isso. As primícias do Senhor. É mistério. Deus já tá me dando um negócio aqui. As primícias do Senhor. Recebe a tua vitória e fique tu na paz do Senhor, Jesus.